Mas tem que ter teoria, tem que conhecer teoria Não tem que conhecer teoria nenhuma Não se preocupe, não precisa A teoria só tem dois motivos pra você Querer aprender teoria Dois motivos Eu consegui resumir a dois Um, você quer ser professor Um dia você quer se tornar um professor de música Aí tudo bem, você tem que saber teoria Dois, você é um cara cientista Você tem curiosidade absurda Pelo que tem de trás das coisas E são os únicos dois motivos Que fazem você se chegar Na teoria Porque não tem necessidade alguma De teoria pra aprender guitarra E tá aí Cheio de exemplos No mundo No mundo natural da música Timi Hendrix Não sabia ler nenhuma nota de música Não sabia nem o que era nota musical escrita Wes Montgomery Um dos maiores guitaristas de jazz Assim Que é uma música hiper avançada Que ninguém toca se não sabe ler Hoje em dia ninguém mais toca Se não sabe ler Se não tem conhecimento teórico absurdo Então esses caras aí Não sabiam fazer Não sabiam ler nada Não sabiam nada de teoria Tocavam perfeitamente O mundo tá cheio de músicos Que fizeram carreiras brilhantes Maravilhosas Espetaculares no mundo E não sabiam nada de teoria Isso é mais comprovado Que a teoria não tem necessidade alguma Tá Então a gente vai bypassar toda a teoria Vai ter coisas assim Que vão facilitar a nossa comunicação Tipo a parte de tablatura Tablatura não é uma leitura básica A parte de cifras A gente vai abordar Devagarzinho E muito superficialmente O máximo O menos possível Esses conceitos Para que você realmente tenha A capacidade De se destricar no mundo Por exemplo Se você entrar Num Cifra Clube da Vida Você sabe o que tá escrito lá Entendeu? É só isso Esse é o nível de teoria Que você vai ter que enfrentar Nesse curso Mais nada O resto Vai vir pra você Totalmente De forma lúdica Como eu te falei Você vai absorver Vai adquirir aquilo ali Dessa forma Aquilo ali Eu quero dizer Todo conhecimento do curso